Lembrança Lembrança Por que não foges de mim? Ajude a arrancar do peito a sua dor Afaste meu pensamento e o seu Por que vamos reviver este amor? Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não fez Lembrança Não volte mais Para acalmar os meus ar Com este problema de dor Vem Para bem longe de mim Não posso viver assim Com todos os pecados de amor Música 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 Música